Salve galera, sejam todos bem-vindos ao canal Fatos e Mistérios Eu sou o Alain Oliver, hoje o vídeo vai ser tenso galera, não pule essa abertura Porque eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês que vai ser terrível mano É uma coisa que eu fico todo arrepiado só de pensar mano E eu vou contar pra vocês agora Há dois dias atrás acharam um corpo depois dessa fábrica na mata aqui galera Em estado de decomposição Só que esse corpo tava faltando os dois braços Ele tinha marca de mordidas né Aí, eis a questão Tu se lembra Jefferson, quando a gente filmou aquele palhaço Jefferson Ele tava comendo o que? Um braço Só de pensar mano Que nojo cara, que nojo Mas é galera, o vídeo tem que continuar Vamos ver se essa coisa ainda tá aqui Mas estamos aqui pra investigar o que tá acontecendo aqui né Tu escutou o que é? Um barulho Um barulho? Tem certeza? E se você assiste nosso canal galera Ainda não é inscrito Tá esperando o que é de graça Se inscreve no canal Ativa o sininho E aguarde os novos vídeos galera Porque vai ser um vídeo pior que o outro Beleza? Também compartilha pra geral Pra gente bater os 100 mil inscritos Então sem mais enrolação Vamos pra mais Uma investigação Ainda não é inscrito Ainda não é inscrito E aí Ela tá aqui Ah Ah Não Ah Não Tá escondendo essa voz Tá bela Tá ouvindo que vai Não não É muito Tá muito É muito É 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 Olha, vamos se separar, beleza? Beleza, tu vai por aí com a Mada, eu vou por aqui, Beleza. Tranquilo. Sabe pelo menos uma faca que eu tô vivendo aqui? Oi? Você acha que eu vou ficar... Então eu e tu, eu tô armado. É. Então. Olha, vai me afetar, hein. Tá eu e tu, né? Eu vou olhar aqui a mata um pouquinho aqui, beleza? Pra poder a gente subir. Vem, mano, eu dei mais eu aqui. Vem comigo, porque eu tava escutando o carinho vindo daqui, tá vendo? E toda vez essa coisa some, desaparece. Então. Vai. Não tem nada aqui. Vai chover pra caramba, galera. Calma. Vamos até aqui na frente, a gente volta. Estamos aqui. Tranquilo, é nós. Oi. É, tá tudo fechado, hein. Ah, chuva. Para. Ah, chuva tá. Vamos entrar. Tem vários poços, né, mano, aqui. Por aqui, Amade? Por aqui. Tem um esgoto, né, cara. Olha lá. Sabe o que me lembrou, cara? Eu sei que a galera rachar que é brincadeira, Amade. Aquele filme do palhaço, né, cara? Ele viveu dentro de um poço, hein. Vem na minha cabeça ou não, isso aí? É o que me pegou o cara aqui? Vamos. Olha aí, galera. Agora eu posso até... Nossa, eu não posso sentir o que tem aqui, né? Mas tudo é uma coincidência, eu acho, né? Ah, vamos lá, velho. Deixa eu ver tudo aqui, já. Vamos subir. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, aperto lá. Estão lá, deixa eles avalrem, olha ali. Vamos, vamos juntos o que tá sem a lanterna. Vamos ter que conversar a força, Amade. A gente viu no último vídeo, pô. A gente não sabe o que foi que... Ah, levantou essas placas aqui, não, cara. Não sei se enterraram alguma coisa aqui. Não, que não tá fofo, não, cara. Ou alguém tentou levar pra vender, sei lá. Não, quem é que vai levar o negócio dele, assim, mano? Sei lá, é concreto fazer uma pista com isso aí, sei lá. Você lembra do último vídeo? Vou fazer uma rampa, tá, Leandro? Sei lá, mano. Não achando duvido em nada, Amade. Tá bom, eu tô bastante errada, porque o cara... O cara não é o exame, né? Tu escutou? O que tem? Desenha na força. Escuta. Eu acho que eu tô... Olha aí, peraí, peraí. Olha ali, banheiro, olha ali, banheiro. Olha ali, banheiro. Eu quero saber como esse palhaço, ele aparece e desaparece tão rápido. A gente tem que entender isso. Eles somem do nada, cara. Eles aparecem rápido demais. Eu tô... Isso aí não é normal, não, velho. Não tem condições, pô. Não tem condições. Não, não. Não é normal, não. Não tem, não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É um matagal da poxa aqui na frente. É um matagal da poxa aqui na frente. É um matagal da poxa aqui na frente. Vamos lá, vamos ver como é que se chama. Guarda roupa não é? Não, sim. É isso, mira. Para frente. Eu olho aqui. Cuidado. Cuidado. Tipo, aumenta o chão também por causa de cobras. Eu tô sempre olhando aqui, cara, porque eu não sei, né? Olha que tem alguma coisa escondida aí. Ei, mano, é mesmo ele pode se esconder nesses locais. A gente vai ver, entra. Novo ele pode se esconder nessas coisas assim. É subir aqui, ó. É duto de vacinação, tá ligado? Então, ele pode se esconder nesses dutos aí, cara. Por aqui ele não vai passar, porque aqui é pequeno. Ele vai passar papo. Aí fica, a gente passa aqui, ele pode até olhar a gente por aqui, ó. Tá ligado? Ele até vê, né? Por isso que a gente tem que estar olhando. Eu vou para lá de cima. Vamos ver as escadas aqui. Tem uma escada aqui. Você lembra que a gente te viu da última vez, no último vídeo? Ele tava aqui, pô. Tá melando tua mão todinha aí, ó. Nossa, ele desapareceu na minha frente, velho. Algo sobrenatural. Ele jogou aquela água benta nele, se lembra? Ele se queimou. Então. Vamos olhar lá. Vamos olhar lá de cima aqui, pô. Vamos olhar lá. Ah, levanta o cara, mande eu. Alô? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, vai. Alô? Ajuda ela aí, ajuda ela aí. Alô? Vou ver aqui, se ela ainda tá aqui, mano. Ah, levanta o que foi, hein? Ah, ele tava aí, ele tava aí, olha aí. Vai levantar. Olha ali. Olha ali. Tá nova, ele tá nova. Ok, pô. Tem que ir para o Rafa aí? Tem que ir para o Rafa aí. Eu quero ter a escada, pô. Tem que ir para o Rafa aí. Não, não, não. Ele levanta ela aqui, mande eu. Levanta ela aqui, mande eu. Vem embora. Ele bota, ele bota, ele bota, ele bota. Vamos, vamos, vamos. E com esse mesmo prédio. Tá no mesmo prédio? Nossa, mano. Bora, 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 bora lá. Vamos. Maticou? E vamos ter ouvido nada? Maticou ele. Eu ainda estava atrás dele, ainda. Um me joguei. Vamos lá pra baixo, vamos lá pra baixo. Vamos sair daqui. Olha aí, olha aí. Sobe, só não vai olhar, vai olhar, mamadeu. Vai, desce com o Viviane. Vai lá, não faz moto. Eu, mamadeu, vai pelo outro lado. Vem, vem aqui do meu lado, aqui do meu lado. Aqui, vem. Desce com o meu lado pra baixo. Vai, vai, olha aí, olha aí. Vai, vai, vem, vem. Vem. Ligou? Vem. 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 Tá escutando, ó? Escutei, escutei. Nossa, velho. Adianta, 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 mano. Onde? Onde é você que é ali, velho? Aonde? Ali, mano. Ali. Oxe, sumiu, velho. Vamos, 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 vamos. Vem. Ah, não, tá limpo aqui, cara. Alô, alô. Vamos, 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 vai. Pra ele desaparecer, eu vi um novo, velho. Vamos, 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 dá pra você. Não, não, calma. Cuidado, a perna dele tá machucada. Pera aí. Cuidado. Cuidado. Cuidado aí. Vê as nossas costas aí, que já é. Vai, vai, vai. Vem, cara, é meu lado aqui. Vem, vem. Vamos falar, velho. Dá pra levar a lantena. Vai. Vou ao lado dela aí. Para, 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 é a gravação, mano. Pode parar. Eu vou ao lado dela, né. Mas pourra lá. Eu vou ao lado dela. Vamos lá. Vamos ao lado. Vou agora. Obrigado.